A CIDADE NO BRASIL Então, essa carreata não é contra o isolamento, mas é contra esse knockdown que está afetando a economia. Música Que é isso que vai se transformar o país. As vidas, com certeza, elas estão acima de qualquer coisa, mas não podemos tomar atitudes hoje sem pensar no amanhã. Porque amanhã, eu não sei como é que um pai de família ficará com a cabeça dele a partir do momento que ele vê o filho dele passar fome. Música 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 Música